A nossa teologia determina a forma e o caráter do nosso ministério. Teologia é como nos movemos do texto das escrituras para como devemos viver nossas vidas hoje. Pessoal, quero apresentar para vocês um livro publicado pela editora Fiel, um livro magnífico. Ele foi lançado lá nos Estados Unidos há quase 10 anos atrás. As editoras estão se empenhando muito para conseguir traduzir, publicar livros de teologia. Como não temos muitos consumidores e muitas pessoas que se interessam por esses livros, então o processo é muito mais lento do que outros livros. Mas eu quero te encorajar a investir no aprendizado bíblico, no aprofundamento da teologia. Porque assim como eu li agora, que é um dos pontos principais do autor, a sua teologia molda a forma que você vive. Este livro se chama Teologia Bíblica na Prática. Esse é o alvo do autor, mostrar como a teologia bíblica, que é uma das ferramentas para a gente entender as escrituras, como ela influencia na prática ministerial. A forma como você encaminha a sua igreja local, como você orienta as pessoas, como você vê o mundo, ela é influenciada pelas lentes da sua teologia. Não pense que teologia é pouca coisa, ou é campo abstrato, ou eu quero coisa prática. Na verdade, a sua prática é um reflexo daquilo que você tem de teologia. Então o escritor é o Michael Lawrence, que é um erudito das escrituras, é PhD em teologia, em universidade muito reconhecida. E ele não só está na academia, como ele está na igreja local, é um dos pastores principais de uma comunidade de fé batista. E ele participa do conselho do TGC, The Gospel Coalition. Pessoal, ele é basicamente dividido em três partes. É um livro que o autor é muito didático. O público-alvo não é os acadêmicos. Então se você quer um livro com nota de rodapé, cheio de informação teológica, de exegese, termos originais, um aprofundamento, aí eu posso indicar outros livros que tenham o tema Teologia Bíblica, por exemplo, o Teologia Bíblica do Novo Testamento, do Billy, Grammy Goldsworthy, trilogia. Tem algumas introduções muito boas, como Teologia Bíblica, introdução do Goldsworthy também, e o Drama das Escrituras. Todos eles vão abordar a Teologia Bíblica. E a pergunta é o que é Teologia Bíblica? A Teologia Bíblica, o propósito é você olhar de Gênesis a Apocalipse, uma única história, um único drama. Até por isso que tem esse livro, o Drama das Escrituras. É um único enredo. Deus não perdeu o controle em nenhum desses momentos. Mas então essa é a Teologia Bíblica, esse panorama da gente ver as Escrituras como um todo, e então a gente se encaixar em um momento desse plano de redenção de Deus e cumprir o nosso chamado. Aqueles que estão no ministério, por exemplo, pastores, presbíteros, diáconos, líderes em geral, ou aqueles que aspiram à liderança, seminaristas, esse é o público-alvo dele. Como eu disse, o livro é dividido em três partes. A primeira parte são as ferramentas. As ferramentas necessárias para você entender o texto, a Bíblia, as Escrituras. Então ele vai falar sobre o método histórico-gramatical, alguns temas da Teologia Bíblica, como as Alianças, as Eras, o Cânon, falar sobre as profecias, tipologia, continuidade. E essa parte é super interessante, porque enquanto ele for falando, você vai vendo como a gente é moldado de uma forma errônea na forma que a gente expõe as Escrituras. Se tornou muito comum, em algumas denominações, a alegoria, o que pode ser muito perigoso para a comunidade, para a saúde da comunidade de fé. Porque você pega um personagem do Antigo Testamento, pega a história dele, vê algumas virtudes que ele tem, algumas coisas que ele fez, o que o texto fala sobre as atitudes dele, tira ele do contexto, faz um tipo de alegoria. Então é muito comum a gente ver, por exemplo, a pregação de Davi com as cinco pedrinhas. Você chama as cinco pedrinhas com coisas que você quer. Algumas coisas até têm muito sentido, mas quando o texto não tem aquela intenção, e você força para poder colocar o que você quer, aí tudo vale. Depende do seu humor, depende das suas inclinações da semana, depende da sua euforia, ou do que está te influenciando durante o mês, você vai começar a conduzir as histórias bíblicas com alegorias que você desejar, com aplicações que você desejar. Então ele vai falar sobre, por exemplo, tipologia, que é a forma correta que os apóstolos do Novo Testamento interpretavam o Velho Testamento. Vocês já leram Hebreus, por exemplo, como ele vai falar sobre Jesus em relação aos sacrifícios. E essa palavra, esse termo é muito importante, tipologia, porque você vai ler muito nesse livro. Então os sacrifícios, por exemplo, no Antigo Testamento eram um tipo real, mas ele apontava para algo pleno que ia vindo lá na frente. Então você vai ver que várias histórias, elas vão ser tipos para o antítipo, que é cumprido em Cristo, na igreja. E Paulo, Pedro, o autor das Webdeus, eles vão usar muito a tipologia, mostrando que lá atrás o que aconteceu foi uma sombra para aquilo que vai acontecer em Cristo. E aí então a pregação, ela converge quase plenamente na pessoa de Cristo e no Evangelho. Ele vai falar também nessa primeira parte de ferramenta sobre a teologia sistemática. A teologia sistemática, ela vai complementar muito bem a teologia bíblica. E a teologia bíblica, a teologia sistemática. Então pela primeira vez eu vi alguém que estava tentando conciliar ambas as ferramentas de teologia bíblica e teologia sistemática. E ele vai mostrar isso na prática. Como ele usa a história ampla da redenção e ele sistematiza algumas coisas para poder aplicar. Na segunda sessão, ele vai falar sobre as histórias dentro dessa história maior da redenção. Então, por exemplo, ele vai falar a criação, ele vai falar a queda. Normalmente você deve pensar, agora vai ser redenção e consumação. Não, ele vai divergir um pouquinho. Ele vai falar sobre o amor, como o amor é construído no enredo bíblico. Vai falar sobre a história do sacrifício, como os sacrifícios são construídos em todo o enredo bíblico até chegar em Cristo. A história das promessas, como sempre teve promessas, como tipologia para a promessa maior. E por último, que eu também achei sensacional, é ele pousar agora na realidade. Na sua realidade da vida, da sua comunidade local. Então, ele vai falar como a gente usa a teologia bíblica, essas ferramentas que você não pode nem deixar guardada, mas você tem que usar o tempo todo, na sua pregação. Como você vai usar a teologia bíblica no aconselhamento pastoral? Como você vai usar a teologia bíblica na sua família, no seu casamento, no seu trabalho? Então, ele vai dar algumas coisas bem práticas e exemplos, ilustrações e histórias que ele passou ou que alguém contou para ele sobre a teologia pousando na realidade da vida. E a minha conclusão, a minha consideração final sobre esse livro, eu achei ele fantástico. Mesmo que já saibam algumas coisas, ele vai fazer de uma forma muito didática para você apresentar essa ideia para outros que não aderiram ainda. Como isso faz diferença na saúde cristã? Como isso faz diferença na saúde da sua comunidade de fé? Se quisermos que o nosso ministério tenha um impacto duradouro e que as nossas igrejas sejam saudáveis, devemos primeiro fazer bem nossa teologia. Então, entender bem as escrituras e o que ela nos apresenta e aonde ela nos direciona é o primeiro passo para você ter uma comunidade de fé saudável. E eu vou tomar emprestado as palavras do Michael Wharton sobre este livro que diz assim Michael Lawrence acredita que bons pastores são teólogos e bons teólogos são pastores. Para todos que acreditam que a teologia precisa da igreja, a igreja precisa da teologia, este recurso é muito bem-vindo. Então, eu acredito piamente, piamente, que um material como esse vai abençoar muito a comunidade de fé e muito a vida da liderança. A igreja, ela está vivendo num contexto hoje onde a gente vive num mundo cheio de informação, onde qualquer coisa você coloca no Google e uma criança, minha filha de 4 anos, ela já tem informação que eu tinha com 15 anos, mais ou menos. Ela sabe de tantas coisas, porque ela pesquisa, porque ela pergunta, ela vê as informações na TV, tudo está tão acessível de informação. E então, a gente chegando num contexto como esse, despreparado, num contexto como esse, nem sabendo manejar a nossa própria ferramenta principal de revelação, que é as Escrituras. Isso é ser negligente e desvalorizar algo que deveria ter o maior valor das nossas vidas, que é o conhecimento da Palavra de Deus. E é justamente esse conhecimento e essa busca nossa por conhecer mais, entender melhor, e aplicar melhor, e ensinar melhor, que vai despertar naqueles que nos ouvem, naqueles que caminham com a gente, também o interesse de fazer isso. É a gente crer que a Palavra de Deus, a revelação bíblica, e ela aplicada da forma adequada nas nossas vidas, transforma o nosso modo de viver. Então, teologia bíblica na prática, eu recomendo bastante. Obrigado, editora Fiel, por se dedicar em publicar um livro como esse. Deus abençoe. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção, grandes coisas Ele fez. Seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção, grandes coisas Ele fez. Não há Deus como nosso Deus,